Olá turminha, tudo bom? Espero que sim, todos em casa, se cuidando. Não vamos nos esquecer de estudar também, pois é muito importante. Por isso vamos para a nossa aula de hoje, Correção Ética, Pois Cidadãos Invisíveis, página 102 a 105. Vamos lá? Na página 103 para fazer. Vamos voltar só um pouquinho lá no texto Os Cidadãos Invisíveis para nos relembrarmos do que foi dado. A palavra invisível se refere a algo que não se pode ver. Disso todos sabem, não há dúvidas. Porém, as palavras podem ser associadas a diversos significados dependendo da cultura ou do tipo de evolução que as sociedades têm. Infelizmente, essa é uma dura realidade que diz respeito às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm documentos de identificação, mendigos, moradores de rua, imigrantes clandestinos. Todos eles sofrem desse mal que afeta diretamente sua dignidade humana. Então, agora nós vamos para as perguntas. Da número 1, é uma resposta pessoal, de acordo com o que nós trabalhamos no texto anterior. A quem o texto chama de cidadãos invisíveis? As pessoas que não possuem documentos, mendigos, imigrantes, entre outros. Por que isso acontece? Por causa das diversas mudanças nas relações humanas. 3. Quais prejuízos essa conduta pode causar à sociedade? 4. Como podemos agir para que isso não aconteça? Através de projetos sociais, para trazer a dignidade a essas pessoas. 5. Explique com suas palavras a frase 5. Ultimamente, o mundo anda muito doente. 6. Explique também como curar essa doença referida na frase. 7. Quer dizer que muitas pessoas só se preocupam com seus próprios problemas. 8. Fazendo campanhas solidárias, conscientizando essas pessoas para que possam ver de outra maneira a vida. 8. Então, essa foi a nossa correção de ética. 9. Como nós vimos, é uma resposta pessoal, de acordo com o que nós trabalhamos. 10. Essa foi a nossa aula de hoje. 10. Espero que todos estejam em casa, se cuidando. 10. Um grande beijo e até a próxima! 10. Um grande beijo e até a próxima! 10. Um grande beijo e até a próxima!